Então me dá uma resposta, sincera e direta. Você se arrependeu? Acho que três estados antes de chegar aqui. Amanhã eu começo. Eu quero grana. Muita grana. Ou eu mando essa foto para o celular da Maria da Paz. Acho que é o escândalo que vai ser. Você está de brincadeira comigo? Vai pagar? Eu até poderia cair nesse papo se não fosse por um detalhe. Qual? O Gabriel. O que o Gabriel tem a ver com essa história de irmandade? Ou você vai dizer que o sobrinho que você nunca viu na sua vida, agora é seu melhor amigo também? Eu quero dizer que o Beto Falcão sou eu. Um beijo? Teve beijo? Grande dia chegou. Agnola. Agnola. Para! Para! Tá louco? Para! Espera aí, calma aí, já vou. O que houve, Regina? Eu quero saber a verdade. Rita, eu vou te mandar para o inferno! Traste! Sim? É, Carolina Miranda, Raul Brandão, muito prazer. Eu vou te mandar para o inferno. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro, espina, espina e espina abdominal. Eu vou te mandar para o inferno. Eu vou te mandar para o inferno. E nós podemos discutir mais. Ok? Eu vou te mandar para o inferno. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. Eu vou te mandar para o inferno do cérebro. É, tudo bem? Então vamos sentar. E eu posso, sim. E pode fazer o quê? Tomar o miotone dela. Pela cara dele. Vai, eu vou junto. Não. Ele quer falar comigo. Aí eu vou sozinho. Anjamos, descer. Anjamos. Madona. Mas ele nunca me disse isso. Mas deve ter uma fortuna aqui. Mas de onde é que o babo tira dinheiro pra ter dinheiro mistério? Mas de onde? É isso aí. É isso aí. Nessa história desse filho de uma cancela, batedeira, que é esse retratista. Não queria. Mas agora, dadas as circunstâncias, eu sou obrigado a intervir mais uma vez. Tem cada loja bonitinha aqui, né? É. Comércio de búzios já tá ótimo, né? É, nem precisa, e acabo fui fazer compras, né? Depois eu queria voltar naquela loja. Vamos. Apertou. Bom, pera um pouquinho. Quer dizer, é isso se você aceitar fazer um pacto comigo. Ele entrou tudo. Mas um dia você vai ter que retribuir. O que? OЧто? O que?